Hoje nós vamos falar sobre a batata palha. Eu estou aqui com algum saco de batata palha, já vou ler o rótulo para você. A gente vai estudar hoje como ela é produzida, os ingredientes que tem aqui e o que realmente você come, porque é bem diferente você ler aqui e achar que os ingredientes estão todos aqui. Do que foi feita a batata, está aqui. Agora, os produtos que foram usados para essa batata estar aqui, não está aqui na maioria dos alimentos. Então, eu acho que é justo você saber direitinho. Então, falando da indústria que produz batata palha, tem empresa que compra batata lavada. Então, já vem com seus produtos químicos lá para poder lavar essa batata. Tem empresa que lava batata no próprio local. Então, para essa batata ser utilizada, tem que ser uma lavagem de três vezes. E eu fui estudar profundo isso aí, porque na faculdade da gente, a gente também tem um conhecimento, mas muitas vezes limitado. Não se fala de tudo que tem realmente de alimento. E eu tentei me filtrar em uma dessas empresas e existe um produto para lavar a batata que eles não revelam, não mostram. E eu só estou te falando porque a gente não tem como ter conhecimento desse produto, infelizmente. É super sigiloso. Depois a batata é lixada, passa por um processo de lixação, depois ela é fatiada, depois ela é frita. Mas nesse processo todo, de chegar um saquinho de batata aqui, eu vou ler para você o que tem no rótulo. Que é o que você acha que você come. Somente. Depois eu vou ler o que a indústria precisa para deixar esse saquinho como está aqui. Tá certo? Vamos lá. Batata para batata. Tem vários tipos de rótulo. Eu optou-se dois aqui. Esse aqui diz assim, batata, vírgula, gordura vegetal, vírgula e sal. Esse outro aqui, batata inglesa, vírgula, gordura vegetal e sal. Bom, já deu uma mudadinha aqui de batata. Já especificou que batata que é. Na outra nem falou que batata que é. Gordura vegetal também não explicaram. Não explicaram o que é essa gordura vegetal. Essa gordura vegetal é a gordura de palma. A gordura de palma é hoje a gordura mais utilizada no mundo. É um óleo. É um óleo, na verdade. Gordura, eu já vou explicar porque se transformou em gordura. É um óleo de palma, sem contar os malefícios que eu já vou mostrar. Só deixa eu te falar uma coisa. 35 milhões de hectares no Brasil de palma, produção maciça. Então, um desmatamento gigantesco. Tem até algumas teorias sobre isso aí, mas não é isso que a gente quer falar. Porém, é um óleo. E para se transformar mecanicamente utilizável, vamos dizer assim, para a fritadeira lá na indústria de batata palha, precisa vir em blocos. Então, tem uma fritadeira grandona e é colocado blocos de gordura vegetal de palma. Ou seja, ela foi hidrogenada. Ah, mas eles sempre citam que não é transgênico. A palma não é transgênica. Beleza. Porém, ela é hidrogenada. Transgênia é outro problema. Mas o grande problema está aí na hidrogenação. Não é hidrogenada. Como que ficou duro aquele negócio? É obrigado para ficar duro. O óleo não fica duro. Ele precisa ser hidrogenado. Então, para hidrogenar, eu tenho que aquecer esse óleo à temperatura, acrescentar o hidrogênio em um mineral chamado níquel, que é para catalisar e deixar isso sólido. O que a gordura hidrogenada faz no meu organismo? Ela plastifica a musculatura do coração, plastifica os vasos sanguíneos, assim como você plastifica um documento de identidade e o teu coração não consegue pulsar. É só isso que acontece. Só que é uma das principais causas de infarto no mundo. Tem comunidades mundiais que proíbem extremamente a gordura hidrogenada. Cientificamente, desde nutricionistas, médicos que estudam isso, profissionais de saúde, enfim, sabem que a gordura hidrogenada é um veneno. Ela supera o cigarro no lado prejudicial ao coração. Ela supera. Ela realmente enrijece os vasos sanguíneos. Tudo certo? Qualquer óleo que você aqueça tem acroleína, porque a combustão de qualquer óleo gera acroleína. Então, quando você aquece essa gordura, esse óleo, que está sólido agora, e ele entra em combustão, ele gera acroleína. É uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Isso quem explica é o doutor Boarim, um livro dele chamado Nossa Comida Assassina, e mostra o artigo científico. Enfim, isso aí é científico, é muito simples, para a gente que tem estudado a área. Depois, essa batata, ela está desidratada, só para ter uma ideia. Para produzir 15 quilos de batata palha, eles precisam de 50 quilos de batata. Então, olha a desidratação. E quem faz isso é o dióxido de silício, que é um multivictante, vamos dizer assim, um dos mais poderosos do mundo. Ele vai desidratar essa batata. Aí, ele é crocante por tempo de fritura, enfim, claro, tem uma técnica para você poder deixar a batata. Ela é fininha, tem espessura certa, porém, esse crocante total está na gordura hidrogenada do óleo de palma. Esse é o grande detalhe. Então, ela é cheia de gordura, ela é desidratada, 50 quilos faz 15. Olha a desidratação. Os produtos que são usados para lavar essa batata, e tem, nem todos vão dizer que não precisa, mas a maioria tem glutamato monossólico, que é um realçador de sabor super larangênico. Já expliquei aqui, desde mal de Alzheimer, a asma, a fibromialgia, ele é um dos grandes causadores de doenças nesse sentido. Então, o que você vê nos ingredientes? Batata, gordura, berretal, que você não sabe nem que tipo de gordura que é, e sal. O sal aqui é absurdo. O sal é absurdo. Em 25 gramas tem uma média de 70 a 80 miligramas de sódio. 25 gramas é muito pouca coisa. Então, tem muito sódio. Olha o que você está comendo. Se você, a próxima vez, você fica com um cachorro quente, puxar salada, fazer alguma comida em casa, por favor, não usa batata palha. Isso aqui é cancerígeno, infartador, por diversos motivos, e você está usando um monte de substância alergênica. Não dê para o seu filho, não coma, não compre para ninguém. Porém, se você tem gostado do nosso trabalho, quer nos acompanhar melhor nas redes sociais e ter mais conhecimento sobre esses assuntos, deixa eu te falar uma coisa. Você tem duas formas de ter mais conhecimento com a gente. Primeiro, é se inscrevendo no canal no YouTube, clicando no sininho. E a segunda forma é o conhecimento mais científico, que é através de um manual que nós desenvolvemos, que é o livro Curas Extraordinárias. Esse manual aqui tem mais de 90 tratamentos naturais dentro, desde gás intestinais, hemorroides, olha a quantidade de tratamento que tem dentro desse livro. E eu ainda te dou uma lista do que você precisa fazer para perder 4 quilos por mês. Essa lista vai dentro do livro Curas Extraordinárias. Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Ela tem comido batata palha, acha que é batata, acha que é friturinha, acha que é sal. Porém, ela está ingerindo substâncias cancerígenas, infartadoras e que dão um monte de tipo de alergia. E ela vai comendo uma vez, duas, acha que está fazendo algo que não faz mal para a saúde, mas ao longo do tempo, essa pessoa vai adoecer. Sou claramente de quem está assistindo para que possa mudar a alimentação de vez. que ela nunca mais na vida coma batata palha. Que ela decida isso. Que ela decida entre comer besteira e ter a possibilidade de adquirir doenças que são letais, ou não comer besteira e viver uma vida longa e saudável. Senhor, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Deus te abençoe, te prospere e até uma próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí